Matando a saudade, né, depois dos sertões, a prova duríssima que foi. Vamos desenferrujar aí, parece que vai ser no meio do reflorestamento, vai ter trecho de alta. A prova tem tudo para ser muito boa. Vamos ver se dá, com certeza vai dar para divertir amanhã. Para mim, até se estivesse molhado, seria melhor ainda. Eu gosto de um pouco de encrenca, sabe? Então, vamos ver se tem um setup do carro para o seco e outro para o molhado. Vamos esperar o tempo aí. São Pedro me ajudar, amanhã chove.